Mano, eu espero que ele levante todos os skibits, mas que merda é essa? Olha o tamanho desse skibit, cara, se eu acho que eu vou ganhar disso, eu vou ganhar um skibit aqui E só vou puxar a descarga aí, pronto E aí, mano, beleza? Quem espera, skibit? Tipo o Cameraman, eu te esperei muito tempo, cara Isso, dá uma surra nele, quebra ele Dá uma surra nele, tipo o Cameraman, tá? Dá uma surra nele, gigantesca Isso, parabéns, o Cameraman Oi, vocês acham que vocês vão parceiros skibits, não é mesmo?